Bom dia, bom dia pessoal. Estamos aqui hoje na região de País de Gales. Nós temos aqui uma caverna que se chama Slade Caverns. Essa é uma caverna que teve um vulcão há muitos anos atrás. Esse vulcão entrou em erupção e formou essas camadas que hoje a gente chama de pedra ardósia. Vocês vão ver aqui, essa é uma parte da caverna. Vocês veem que são pedras ardósia. Esse vulcão emergiu, foi caindo essa camada dentro do mar e foi amassando, foi imprimindo. E a temperatura muito, muito quente com a água fria do mar acabou fazendo essas camadas que a gente chama de pedra ardosa. Tanto é que você quando pega uma pedra ardosa, se você pincar uma faca no meio dela, ela vai dar lascas. Foi de acordo com que foram feitas essas camadas. Nós temos ali aquele trenzinho ali, amarelo, que ele vai 500 metros ou mais para dentro dessa mina. Chama The Deep Nine. E aqui também nós temos Zip World. Zip World são aventuras, são clips, está vendo lá em cima? Você pendura e atravessa para o outro lado da montanha. É uma aventura fabulosa esse local aqui. Estou hoje aqui com o cliente, o seu João César Escosia, com a família. E neste momento ele está lá dentro da caverna, fazendo a visitação. É um espetáculo esse local aqui. Hoje o clima não ajudando muito. Estamos com um pouquinho de chuva. Mas é um local muito interessante. Quem quiser fazer essa visita aqui, é só entrar no nosso link aí, no nosso site da Queen Elizabeth Turismo. Que viemos fazer este passeio. Espetacular o local. Opa. Opa. Opa.